Música Alô? Zé, eu Larga esse pastel Mas quem tá falando? Seu coração Que? Meu coração? Pelo celular? Você não me ouve? Ó, maneira na fritura e no sal Que a pressão aqui tá alta Se você não parar, eu paro Hipertenso O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você Pratique saúde Evite o sal Controle seu peso Faça atividades físicas e exames periódicos Em caso de dúvidas, diz que saúde 0800-611-997 Ministério da Saúde Brasil, um país de todos Cidadania em primeiro lugar Apoio na Cachove Cidadania